Olá, meu nome é Adriana, eu sou comissária de bordo. Bom, meu maior problema quando eu, antes de conhecer, no caso, a Scalper, é que eu estava operando baseada em gráficos e indicadores gráficos. Então, o que acontecia? Eu torcia para o mercado subir quando eu estava comprada e eu torcia para o mercado cair quando eu estava vendida. Eu conheci a Scalper através do YouTube e eu decidi dar um voto de confiança na Scalper Trader porque eu entendi que é através do fluxo de ordens que a gente pode, de fato, saber o que está acontecendo no mercado em tempo real, como está acontecendo, o porquê está acontecendo aquilo. E esse curso, assim, ele abrange um leque de conhecimento muito grande, fazendo com que a gente crie uma lógica operacional porque a gente passa a entender de mercado. Naquela época eu me sentia bastante insegura para operar com base naquele conhecimento que eu tinha e, por conta disso, eu resolvi fazer o programa, o curso do Tape Reading e os resultados, assim, todo o conhecimento que este curso nos dá, nos capacitando a criar uma lógica operacional, aqueles exercícios do Drills, eles são, assim, de uma riqueza tão grande que faz com que a gente consiga entender as diversas situações que acontecem no mercado. E com tudo isso eu sinto que hoje, sim, é possível que eu ter consistência no mercado, algo que realmente todos nós estamos à procura, mas com esse curso é possível termos consistência no mercado. Andrés, eu quero agradecer de coração por todo o conhecimento que vocês transmitem a nós, alunos, e por toda a dedicação. Grande beijo!